O corpo foi encontrado neste terreno que fica no bairro Palmital, zona norte de Marília. Segundo a polícia, a vítima tinha vários ferimentos. Provavelmente foi utilizada alguma faca. No tocante à identificação, o estado do corpo não permite eventual identificação. Acredito eu que terá que ser feito pelas impressões digitais, desde que o corpo já está em adiantado estado por trefação, inclusive com presença de larvas. Os peritos encontraram ali perto uma mochila com alguns documentos. Esta mulher procura pelo ex-marido, que está desaparecido há quase uma semana. Diliane também esteve no local, mas não reconheceu nenhum dos objetos. Está com seis dias hoje que ele está desaparecido, estou desesperado procurando, não acho, ele deixou documento, tudo. Você reconheceu algum dos pertences ali? Por enquanto não, né? A gente vai investigar melhor. A história começou a ser desvendada com uma chave encontrada no bolso da vítima. Como a polícia já tinha informação de que havia um homem desaparecido na região, os investigadores vieram até esta casa, que fica a menos de 100 metros do local do crime, onde morava a suposta vítima. E a chave abriu a porta. Jair Balbino Trindade, de 49 anos, estava separado da mulher há dois anos e morava sozinho no fundo desta casa. Segundo a família, ele trabalhava como jardineiro em uma indústria metalúrgica, mas desde o último final de semana, ninguém teria informações sobre o seu paradeiro. Informação de que atualmente parece que ele estava envolvido com entorpecentes, registraria alguns antecedentes criminais, mas em relação à motivação, é tudo muito prematuro para se afirmar, mesmo porque as investigações estão se iniciando agora. Então, vamos lá.